Olá gente, tudo bom com vocês? Hoje nós iremos costurar o nosso pijama americano. No vídeo aula de hoje nós vamos estar fazendo passo a passo da costura desse pijama. Nesse pijama, através desse pijama você pode usar o molde dele que eu já ensinei a fazer no outro vídeo. Você pode usar o molde para fazer outro tipo de blusa, você pode usar o molde do shortinho para fazer calça também. Então eu quero que você aproveite ao máximo. Vou estar deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do outro vídeo fazendo o molde, construindo o molde do pijama. Vou deixar outro pequenininho de 5 minutos, 2 de 5 minutos, como colocar botão, fazer a casinha do botão. E o outro como fazer o vivo usando barbante, barbante 100% algodão. Então gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? E se você gostar, eu já peço para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho para toda vez que eu postar, você ser notificado do que está acontecendo, do que eu estou fazendo no momento, tá? Tudo que eu faço é com muito amor, com muito carinho para vocês. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Vamos fazer, né gente, nossa blusinha. Coloca uma peça em cima da outra, a costa, as duas frentes em cima da costa, e depois em vidra, em vidra os ombros, começando pelos ombros. Isso aí é a parte da frente. A gente vai colocar agora o nosso vivo, que você já aprendeu a fazer lá no vídeo curto, que está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Coloca primeiro ele sobre o direito da peça, tá? Da parte da frente. Depois que colocar, você vai colocar a parte de cima, que é aquele revelzinho, tá? Aí no final, gente, que é aquela parte da gola, finalzinho da gola, aí chega com essa parte, digamos, que é a segunda gola. Vá com cuidado, faça uns piquezinhos, porque é uma parte arredondada, olha. Se possível, coloque o alfinete, é melhor ainda. Eu vou até ali, onde eu marquei, que vai ser o início lá da minha gola, tá? Aí eu tiro e corto, deixando um pedaço a mais, até para quando eu for fazer o acabamento. Agora eu vou unir as duas partes, olha. Que é pra eu fazer o pique nos dois lados. Pra eu saber que na hora de colocar a gola, a gola ela vai vir até aqui, tá? Faz um pique. Viu que do outro lado eu comecei de baixo pra cima. Agora eu vou começar de cima pra baixo. Deixo de novo, mais uma pontinha do vivo. Vou fazendo os piquezinhos, porque eu já tô começando com a parte arredondada, tá? Dessa, digamos que segunda golinha, né? Vá no seu tempo. Se você achar que tá difícil, faz um alinhavo primeiro. Gente, quando eu tô fazendo essa parte aí, eu já troquei o pezinho, tá? Eu já troquei o pezinho comum da máquina pelo pezinho do vivo. Arredondando com bastante calma. Vá pegando com a pontinha dos dedos, que você vai sentir aonde tá o barbantezinho, viu? Dentro desse vivo. Com todo cuidado pra não ficar repuxado a parte de baixo. Como eu tô trabalhando com setinha, setinha é muito delicada. Tem que ir com todo carinho. Tirando os alfinetes. Repara que eu deixei um pedacinho. Tem que deixar, tá, gente? Aliás, eu troquei o pezinho agora. Eu consigo colocar o primeiro, só a primeira parte. Com o pezinho normal. Aí, já a segunda parte, que já é... Já vai ficar fixa. Eu já vou colocar o... A outra partezinha. Olha essa parte aí. Aí, agora sim, tem que ser com o pezinho. Porque com o outro pé, ele ficou afastadinho. Mas agora, com esse pezinho que eu coloquei do vivo, ele vai ficar bem encostadinho mesmo. O acabamento vai ficar perfeito. Procure o pezinho de vivo. Se você ainda não tem, procura um pezinho de vivo, tá? Olha, vai colocando todo aquele revelzinho que tem que ter, tá, gente? E outra coisa. Essa minha blusinha aí, ela tá sem a intertela, porque eu não achei. Aí, eu tô fazendo sem a intertela. Mas o ideal é que tenha, tá? Pra na hora de colocar o botão. Pronto. Feito todo um lado. Deixando aquela aberturinha ali, tá? Daqui a pouco, a gente vai trabalhar com a gola. Tira o excesso ou faz pique. Eu gosto sempre de tirar o excesso. Fazer a limpeza. Olha, o outro lado. Aí, como o outro lado eu vou começar de baixo pra cima, já tem que tá alfinetado. Pra não fazer a diferença no final, tá? Tô alfinetando. Aí, sempre deixa mais. Perceba que tem. Dá um pedaço a mais, olha. Sempre na parte do acabamento, essa partezinha ao vivo. Tô tentando ligar a luz, mas fica muito estourando, né? Melhor desligar. Pra mim, que tô costurando, é ótimo com a luzinha. Mas, como tá gravando, não tá dando certo. Gente, eu tive que acelerar quase todo o vídeo, tá? Mas tem umas partes aí que eu considero muito importante, que não vai ser acelerado. E aí, gente, se você perder alguma coisa, volta, veja de novo, tá? É assim que eu faço, gente, quando eu tô aprendendo alguma coisa. Eu insisto, eu não vejo só uma vez, não. Agora, vamos preparar a gola. Olha, eu já coloquei aquela parte igual eu fiz, na frente da blusinha. Eu já coloquei o primeiro vivo. Ó, alfinetei todinho o primeiro vivo. E agora, eu já tô com o pezinho normal, o pezinho do vivo mesmo, tá, gente? Naquela hora, eu comecei com o pezinho normal. Mas agora, eu vou trabalhar só com o pezinho do vivo, que é mais fácil. Aí, tá só uma parte da gola, do mesmo jeito que foi feito lá. Tirando os alfinetes. Aí, agora sim, a outra parte da gola. Eu já vou levar direto, gente, mas eu aconselho você a colocar de novo os alfinetes, tá? Dá o zoom aí pra você ver como o pezinho, esse pezinho calcador, ele fica bem encostadinho. Aí, o vivo sai perfeito, tá? Pronto, gola costurada, virada, e vou levar lá no ferro, tá? Pra poder ajeitar. Eu gosto sempre de trabalhar com o ferro. Fica bem bonitinho. Aqui, eu vou logo fazer o bolsinho, olha. Eu coloquei a intertela de tecido plano, só nesse bolso, só pra dar uma estruturada nele. Não coloquei, nem aconselho vocês a colocar na parte, na outra blusa, na blusa, aliás, a intertela pra tecido plano, porque fica muito duro. Pra dormir, tem que ser uma coisa bem delicada, né, gente? Bem gostosinho. Então, a gente não vai dormir com nada, com intertela duro. Não é isso, gente? Se fosse a intertela de malha, que eu disse que eu não achei, aí sim é outra coisa. Ela é própria, tá? Pode estruturar com a intertela de malha, que ela é ótima. Agora, é só levar o ferro, vincar e colocar lá na blusinha, tá, gente? Lembrando que o bolso é do nosso lado do coração, tá? Do lado esquerdo, porque nós somos mulherzinhas. Pro homem, lado direito. E o botão também, o botão é do lado esquerdo, do lado esquerdo da mulher, tá? Lado do coração. Olha, eu já fiz uma manga pra adiantar o serviço, agora eu vou fazer a outra. Coloquei de novo. Agora, como eu tô muito audaciosa, eu vou colocar os dois juntos. Olha, peguei a parte de baixo da manga. Gente, gravando sozinha é ruim por isso, que às vezes a gente perde o foco, não dá de ver direito. Olha, tá lá ao vivo, lá embaixo, né? Fiz um sanduichinho. E vou costurar, dá pra fazer, tá? Mas não aconselho fazer se você não tem prática. Às vezes até com prática, o excesso de confiança faz a gente errar as coisas e ter que desmanchar. Aí deu certo. Mas às vezes eu vou com esse meu excesso de confiança. Quem gosta é o meu desmanchadorzinho. Agora aqui a gente pega e leva lá pra overlock, passa aqui, passa o ferro, tá? Nas duas manguinhas e já tá pronta a manga, já que nós vamos colocar ela. A parte de colocar, já acabei toda, a parte do vivo. Agora, gente, essa parte da gola, vocês prestem bem atenção. Primeiro eu coloquei a gola, alfinetei, tá? Porque eu quis ver se ela realmente tá chegando certinho lá no pontinho que eu fiz, ok? Então, ali, ó, o comecinho da gola, ela tem que encontrar o comecinho lá do vivo. Lá naquele piquezinho que eu fiz. Dê um zoom aí pra você ver. Não gosto de alinhavar, mas essa parte eu alinhavei que pra ficar perfeito o encontro do vivo ali. O da parte da frente e o da golinha. Tenho preguiça, gente, de alinhavar. As nossas mamães, nossas vovós, tudo elas alinhavavam, né, gente? Agora, olha, é só fazer um sanduichinho escondendo. Fazer do outro lado agora, de novo. Olha, repare o vivo, a posição que eu coloco o vivo, olha, pra cima. E aí, quando eu faço isso, ele encaixa perfeito com o outro vivo do outro lado, tá? Aí, alinhava de novo. Gente, essa parte é tão importante, esse processo que você faz em blazer, você faz em tantas outras coisas. Olha, peguei ali, tá? E fiz o sanduichinho, aquilo ali ficou tudo escondidinho. Aí, quando eu viro... Ele vai tá perfeito tanto de um lado quanto do outro, olha. Vocês estão entendendo, gente, como é que tá essa gola? A frente, o revelzinho. O revel, ele faz esse sanduichezinho escondendo a gola, né? Digamos que é quase a metade da gola, as pontas da gola. Agora, esse pedacinho de tecido aqui, gente, eu vou encaixar ele bem ali, olha. Que eu vou fazer um acabamentozinho que vocês vão amar. O mesmo acabamento que a gente faz na polo, na gola polo. Só que da gola polo, começa mais lá na pontinha, né? Aqui não, eu vou colocar ele bem aqui. Vou alinhavar tudinho e vou trazer pra vocês verem. Tá aqui, olha. Presta bem atenção como é que tá. Tá tudo escondidinho. Tá? Ali no revel, eu dobrei ele um pouquinho, olha. Quando eu dobro ele, depois que eu virar, ele vai tá um acabamento perfeito. Olha lá. Tá vendo? Tá dobradinho ali pra esquerda. Pra fora, né? Pra fora de um lado, pra fora do outro. Vou fazer a costurinha, você vai entender como ficou tudo isso. Tá vendo ali? Aquele dobradinho que eu te falei. Olha. Eu já fui lá, já passei overlock nisso aí tudinho, olha. Fazendo a limpeza. Tá? Nessa parte todinha, pegando gola, pegando a frente, pegando tudo. Já fiz a limpezinha lá no overlock. Eu tenho que deixar tudo isso prontinho. Porque agora vai ser o acabamento, vai ser definitivo, olha. Eu dobro lá o viésinho que eu coloquei. Como ele já tá dobradinho, não precisa mais dobrar pra dentro. Ele já tá dobrado. Ó. Essa parte que eu dobrei lá, é o ombro. Olha como vai ficar perfeitinho, ó. Ó o acabamento. Uma coisa linda, gente. Faz do jeito que tá aí, que vai sair perfeito. Aí eu já coloquei a manga. Eu fui lá na overlock fazer toda aquela limpeza. Aí eu aproveitei e coloquei logo as mangas lá na overlock, tá? Aí agora eu vou pagar pra reta. Fazer todo esse acabamentinho aqui da reta, viu? O bolso eu também já coloquei lá, olha. Pra quando eu vou pra uma máquina, eu já levo tudo que eu tenho pra fazer lá. Eu já levo tudo no ponto. Pra adiantar o serviço. Percebam aí o jeito que eu tô pegando pra fazer o acabamento. Ó. Dobrei. E faço a costura na ponta. Um fez pontozinho, ó. Ah, Sônia, você falou que era costura descomplicada. E como é que já tá passando umas coisas complicadas dessas? Gente, esse pijama eu não tinha plano de colocar ele agora. Mas como eu tive pedidos, muita gente me pediu esse pijama. Tá aí. Mas aí, se você ainda não consegue, vai fazendo, pega os vídeos das peças mais fáceis e vai fazendo. E depois você vem e faz esse pijama. Você é capaz. Gente, a luz tá ligada. Eu esqueci, liguei a luzinha, a lumináriazinha, tá vendo? Pra mim fica bom. Mas pra vocês quase não dá nem pra ver o que eu tô costurando. Daqui a pouco eu vou lembrar e vou desligar. Porque vocês sabem, o áudio eu coloco depois, né, gente? Senão, muito barulho de máquina. Muito barulho aqui no meu ateliê. Olha, agora eu pego aquela parte dobradinha do ombro. Do revel do ombro, né? E vou e grudo com a parte do ombro também. Não tá dando pra eu ver não, Sônia. Tá tudo muito... A luz tá estourando aqui. Creio que eu vou já lembrar de desligar isso aí. Olha aqui o ombro. Mas dá pra você ver agora o que foi que eu fiz perfeitamente, olha. Olha que acabamento perfeito, gente. Quando a gente dobra ali, ó, tá tudo embutido, tá tudo bonitinho, nada fora do lugar. Tanto pra parte direita da peça como a parte esquerda, tá tudo escondidinho, ó. Tudo embutido perfeito. Agora que eu tô passando a costura reta na parte das mangas, tá? Fazendo o trabalho definitivo nas mangas. Outro lado. Ah, não entendi a gola. Não entendi a gola direito, Sônia. Volta lá, meu amor. Veja de novo. Que você vai aprender, vai entender direitinho. Olha, agora eu vou fechar o de lado. Começando aqui, comecinho da manga. Como ele tem o vivo, e você vai colocar também, o vivo tem que tá um sobre o outro. Nada de uma ponta do vivo pra baixo ou tá pra cima. Não entregue o serviço desse jeito, gente. Acabamento é a nossa marca, viu? Você sempre tem que lembrar disso. Não faça as coisas de qualquer jeito. Gaste um pouquinho mais de tempo, mas entregue um trabalho bem acabado. Ai, enfim, lembrei de ligar a luminária. Olha que coisinha linda com esse vivo. Olha o bolso. Como ele já tá todo vincado, ele é fácil de colocar, viu? Leva pro ferro, vinca ele direitinho, e depois só aplicar ele no lugar certo. Colocando os alfinetes, é claro. Agora o outro lado, olha. Vivo, convivo. Não faça uma ponta lá em cima ou tá lá embaixo, pelo amor. Tô fazendo aqui a costura reta. Daqui a pouco eu vou pra ali, pra overlock. Vocês não me viram nenhum momento indo pra overlock. Senão demora muito, gente. Olha, essa parte aí é a parte de baixo, tá? E aí, eu faço esse acabamento da barra assim, ó. Dobrei lá. Não liga. Não liga isso. E... Aí, vou só até ali, ó. Até onde tem a nossa limpezinha lá. Nosso... Ali, aquela partezinha ali da frente, tá? Revel, né? Aí, eu tô dobrando. Aí... Eu tenho que tirar uma pontinha lá pra ficar perfeito. Ó, não ficou perfeita a pontinha. Aí, eu vou, desdobro. Aí, tiro com a tesoura, sem dó a pontinha. Não quero ela. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá vendo? Essa é a parte da frente, tá, gente? Costura ali só até o tamanho desse revelzinho, dessa limpezinha aí. Aí, depois, dobro. Mas não vai ficar perfeito. Tira logo o bico. Pronto. Tirei o bico. Dobrei. Pronto. Olha, fica uma coisa linda. Aí, agora, pelo lado de dentro da blusa, olha. Eu começo, não lá do comecinho. A partir daí, ó, essa parte finalzinha ali da limpezinha. Aí, eu botei um centímetro e meio pra dentro. E tá aí. Fazendo... Assim fica mais fácil. Muito mais, né, gente? Fazendo assim pelo lado de dentro. Não faça esse acabamento pelo lado direito, não. Porque vai ficar torto. Por mais experiência que você tenha, viu? Agora, o nosso shortinho. E esse shortinho eu vou fazer bem rápido, porque já tá ultrapassando o tempo. Mas não desistam, gente. Continuem vendo. Tá aqui o shortinho. Você já tem o molde lá, que eu já fiz, né? Você já viu no vídeo. E eu vou lá, passo na overlock. Depois passo na reta. Fecho os ladinhos. Aí, olha, eu pego. Esse pedacinho aí, igualzinho eu fiz na manga. Igualzinho eu fiz no bolso. Agora, eu vou colocar ao vivo. Ó, já tá fechado. Já tá... Esse ponto aqui já tá fechado ao verlockado e... Feito lá na reta. Todo fechadinho, olha. Agora, eu pego a parte de baixo, que tá aberta. Ó, de baixo, né? Da perna que tá aberta. E agora sim, eu vou aplicar. Mas eu não vou mostrar o costurando, tá, gente? Vocês já viram fazendo os outros processos, vocês já sabem. Ó, eu vou colocar lá. Virar, fazer um acabamentinho, tá? E tá aqui a belezinha, ó. Prontinho. Coloquei já o... O elástico. Esse tamanho aqui é o tamanho GG, tá? Vai ser a costurinha bem bonitinha. Olha aqui que lindeza. Tá, gente? Tá aqui o shortinho, tá aqui a blusinha, a coisinha mais fofinha. Olha que lindinho. Toda acabadinho. O acabamentinho tudo passadinho no ferro, tá, gente? E bem ali eu vou colocar ainda um... É... Uma tirinha do mesmo pano. Vou fazer um... Digamos que um caderno. Meio... Meio... Prazer... Eu vou colocar... Não um pouco... Todo agora, gente... Dentro do mesmo... Daudi, Eduquim... Turodo! Turodo! E tem Curso! Turodo! 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 71 Turodo! Turodo! Turodo!